Boa noite pessoal, eu sou o Bruno, sou o front-end aqui da Bluesoft. Hoje eu vou falar um pouco sobre personas, falar um pouco do conceito, só por base, depois outra oportunidade a gente aprofunda mais nisso. Personas, antes de eu explicar muito, é bom levantar um ponto que é, tem muita gente que acha que personas vai resolver o problema de análise de design, mas não vai, não é bala de prata. Mas é bom a gente levantar um ponto que é, personas é útil quando você está desenvolvendo algo que não é para você. Se você está desenvolvendo alguma coisa que você não vai usar, por que a sua opinião é sempre a válida? Então, tipo, é um processo para você conseguir descobrir como que é o melhor sistema, o melhor produto para o seu corpo alto. Conhecer seu usuário, o seu cliente, é essencial. Mapear qual é a personalidade do seu cliente, as manias dele, o comportamento dele, a rotina dele, é ideal para você poder conhecer, para você saber o que você tem que projetar para ele. Personas surgiu na área de design, assim, muito tempo atrás. Mas, design é projeto, então, para qualquer projeto que você esteja desenvolvendo, personas são úteis. Só que você tem que conhecer o seu cliente, o seu usuário, aquela pessoa que vai estar usando o seu produto. Só que, e aí, quando você tem, sei lá, mil, dois mil usuários, como é que você faz, né? Tipo, igual a Bluesoft aqui. Tem, sei lá, seis mil acessos diários no sistema, oito mil, dez mil. Como que você vai poder saber qual que é o perfil do seu usuário? Você define um público alto. Você define quais são as pessoas que você está querendo atingir, que tipo de usuário você está querendo atingir. E aí, você tem que começar a controlar isso, porque se você tentar atender todo mundo, você não atende ninguém. Que é a ideia, né? Tipo, eu vou atender todo mundo e criar um bicho que todo mundo goste. Sai o ornitorrinco, né? Mas, se você começar a controlar, assim, essa pessoa está precisando de um bicho assim, essa pessoa está precisando de um assim, cada um vai ter um diferente, né? Talvez alguém saiba o ornitorrinco, mas ele queria isso, né? Então, quando você estiver mapeando os seus usuários, você estiver identificando a personalidade deles, você começa já a criar um grupos. Você começa a criar os grupos, criar e definir os padrões de uso de cada um, de comportamento de cada um, que é para poder montar esse processo, né? Persona, o que que é mesmo? Persona é um documento, né? Tipo, o processo de criar a persona, tipo, você está criando um documento que ele identifica como que essa pessoa age, quais são os objetivos dessa pessoa, quais são as atividades que essa pessoa faz, como que é o dia a dia dela, e aí você monta um documento mais ou menos assim. Aí você presta atenção nesse exemplo aqui, ele fala, tipo, os objetivos principais dessa pessoa, como é que é o dia dela, ele dá um nome para essa pessoa, e nem sempre a persona é um usuário. O ideal é que nem seja, é uma pessoa fictícia, né? Tipo assim, João das Neves, sei lá, mas esse é o meu usuário de tal módulo do sistema. Só que o principal é se identificar aquilo ali, ó, as coisas mais técnicas. Tipo, ele usa um notebook, normalmente ele está no tal setor, ele faz uma atividade de tal jeito, e aí você vai identificar que o cara que coleta cargas no supermercado, ele não fica na frente do computador o tempo todo, e ele usa um aparelho para poder ficar passando ali. Então, tipo, não adianta você fazer uma tela super bonita no computador, que vai funcionar em 1920, sendo que ele não usa isso. Mas você está identificando qual que é a necessidade dele. Não é a sua, mas você está identificando a dele. Não se trata também de você montar só um documento. Tem gente que acha que persona vai ser montada ali em um dia, sei lá, 30 personas dentro da empresa, sem ter sentado e conversado com vários usuários e identificado a real necessidade deles. O principal da persona não é você montar o documento. O documento é o de menos. Se não sai nada, também não faz diferença. O principal é você criar uma empatia com o seu usuário. Você começar a mapear quem é que você tem que atender e começar a sentir o que é que ele, pensar como ele, entender o que é que ele passa no dia a dia, as dificuldades dele, o que é que ele precisa, né? E você conseguir simular aquela pessoa em você mesmo. Essa que é a ideia de uma persona. E quando você está montando uma persona, você está desenvolvendo e analisando com foco no objetivo. Então você monta uma persona que é tipo um ser fictício, que ele representa um grupo de usuários, ele tem um objetivo e ele tem um cenário. Então se você sempre pensa no cenário daquela pessoa e não só no objetivo que ela tem, você consegue pensar no fluxo que ela vai ter que executar durante aquele processo todo, né? Mas como que eu posso criar pessoas? Como é que eu processo? Primeiro é, senta com vários usuários, observa aqueles usuários que são as pessoas que realmente vão estar usando. Uma pessoa não é o bastante, porque uma pessoa tem as suas próprias manias, tem seu próprio jeito. Eu tenho meu jeito de usar o teclado e eu consigo usar vários atalhos muito rápidos, mas vai que eu sou um entre tipo mil usuários que não consegue fazer isso, né? Eu sei os atalhos do meu sistema. Eu estou criando vários atalhos novos, várias funcionalidades novas, mas tipo, o meu usuário não sabe, né? Tipo, como que eu vou identificar isso, né? Encontre padrões nas respostas e no jeito que eles utilizam o sistema. Começa a agrupar os padrões, que quando você cria esse agrupamento, você está criando uma persona já. Você está criando um um estereótipo de um usuário. E a persona é exatamente isso, é um estereótipo de usuário. Que é, por exemplo, aquele usuário ranzinza, que toda vez que dá um problema, ele vai começar a gritar e vai quebrar o computador, não sei. Isso é um estereótipo e existe. A gente tem que identificar esse tipo de usuário. Então, quando a gente identifica esse cara, por exemplo, a gente sabe que se der muito problema na tela e acontecer de tal forma, a gente tem que evitar, né? Tipo, sistemas críticos, a gente tem que pensar sobre isso. Você cria os arquétipos e os modelos desses grupos, que eu acabei de falar, e quando você estiver projetando, você projeta pensando neles. Você realmente tem que tentar entender o que ele pensa, tentar entender a forma que ele trabalha. E o principal da persona é não guardar para você. Você tem aquilo ali, você conseguiu interiorar isso, você consegue entender aquele usuário, insere ele na sua equipe. Aquela persona, ela é uma pessoa da sua equipe. Vamos imaginar que tem equipe financeira. Existe a persona que é o cara que utiliza o financeiro. Ele tem que fazer parte das reuniões. E quando a pessoa está ali, fazendo uma reunião, discutindo análise de uma tela, aquela persona tem que dar uma opinião. Alguém tem que ter a capacidade de entender como que aquele usuário dar uma opinião sobre isso. Esse é o real objetivo de uma persona. Eu falo isso porque tem muita gente que entra na discussão assim, ah, a persona é muito subjetivo e não é útil e tal. É subjetivo se você está pensando em você. E aí começam a surgir problemas que o usuário teria, mas você não. Mas se você começa a entender realmente como é aquele usuário e você transforma ele numa parte da sua equipe, do seu processo, a persona passa a ser útil. Tipo, para que personas são usadas? É para criar empatia. Tipo, vou criar uma empatia com o meu usuário. Eu vou desenvolver um foco, que é aquilo que eu falei, que eu tenho um foco da pessoa que eu quero desenvolver aquilo ali. Tipo, eu sei para que eu estou fazendo aquilo. Então, eu sei para que eu não estou fazendo aquilo também. Então, eu paro de fazer coisa inútil. Eu quero comunicar e formar um consenso. Então, eu quero comunicar com a minha equipe que o objetivo é tal. Então, por quê? Porque é tal pessoa que vai usar, pronto. Não tem que ficar discutindo demais. Que aí entra também de fazer e defender decisões. Porque se você está defendendo e, tipo, fazendo decisões com base num grupo de usuários que vai estar usando aquilo ali, você tem alguma métrica, você tem alguma base, né? E se você está com dúvida, é porque você não entendeu o seu usuário. Então, você tem que pesquisar e buscar, vai a campo, né? E para medir a eficiência. Se aquele seu usuário, que era o da persona, ele não conseguiu utilizar, você também não entendeu muito bem, né? E aí, outras coisas que são habilidades que você vai desenvolver no processo de trabalhar com personas e que só lá na frente vai trazer algum lucro real para você, você começa a aprender a praticar narrativa. Porque você vai narrar a forma que aquela persona vai estar utilizando uma tela que nem existe ainda. Então, você consegue identificar isso, né? Você tem uma memória a longo prazo. Porque você se lembra da atitude de um usuário, mesmo que ele não esteja no seu dia a dia. E você sabe como ele vai reagir com aquilo, né? Você tem um pensamento concreto, que é tipo, você para de inventar assim, ah, eu acho que vai ser de tal jeito que ele vai reagir. Então, você tem um pensamento concreto, ele vai reagir dessa forma. Porque eu conheço ele, né? Tipo, o teoria da mente é que você começa a simular o que aquela pessoa pensaria. E você consegue pensar como ela, né? E tipo, você tem uma modelagem da experiência. Porque você consegue trazer a experiência daquela pessoa para o seu dia a dia e consegue simular a experiência dela, né? Essa é uma das vantagens. E era isso que eu tinha para falar. Próxima vez eu falo mais um pouco e pesquisar mais. Beleza. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto